Você já parou para pensar que tudo o que você consome ao longo do seu dia a dia tem ciência aplicada por trás? E mais! Sabia que em grande parte disso tem a participação da Embrapa? Isso mesmo! A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com 43 centros de pesquisa distribuídos por todo o país e no exterior, está sempre pronta para gerar conhecimento e tecnologia para melhorar a vida dos brasileiros. Nossos esforços e desafios na pesquisa visam proporcionar mais qualidade, economia e praticidade ao seu dia a dia, e também mais inovação para as indústrias. Em Brasília está a Embrapa Agroenergia, um centro de inovação que desenvolve soluções tecnológicas voltadas para a bioeconomia. Em nossa equipe temos pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes, todos trabalhando juntos para desenvolver soluções tecnológicas inovadoras em quatro eixos de pesquisa. Biomassas para fins industriais, materiais renováveis, biotecnologia industrial e química de renováveis. Em nossos laboratórios de última geração, novas variedades de plantas são desenvolvidas com características mais adequadas para o processamento industrial. Novos processos industriais são realizados com foco na desconstrução da biomassa, para a liberação de açúcares que são convertidos em biocombustíveis e bioprodutos. Nossas pesquisas são voltadas para a produção de biocombustíveis líquidos ou gasosos, químicos verdes e ainda biofertilizantes, agroquímicos, biopolímeros e biomateriais de origem renovável. Para garantir esses processos de produção, desenvolvemos também produtos da biotecnologia industrial, como enzimas, microrganismos e microalgas melhoradas geneticamente para a produção de químicos com alto valor agregado. Como você pode ver, são muitas as pesquisas desenvolvidas com foco na utilização adequada dos recursos naturais. O reaproveitamento da grande quantidade de biomassa e resíduos agrícolas e urbanos disponíveis no Brasil é uma oportunidade de promover e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do país. Assim, também remediamos potenciais impactos ambientais. E para potencializar nossa pesquisa, contamos com importantes parceiros, como empresas do setor produtivo, com as quais trabalhamos juntos para desenvolver soluções tecnológicas que atendam às necessidades do mercado. É mais inovação e competitividade para o setor agroindustrial. Conheça as pesquisas que agregam valor à bioeconomia no Brasil. Esse é o foco da Embrapa Agroenergia. Añancio História Añácio Amém.